Pois é, galera, ainda estou impactado com tudo que eu vi, viu? E sem correr o risco de soltar algum spoiler, eu posso afirmar com toda certeza que Duna Parte 2 cumpre a dificílima missão de ser muito, mas assim, muito melhor do que o primeiro. E ainda com o diferencial de ter sido dirigido pelo próprio Denis Villeneuve, com um orçamento ainda muito maior, a experiência adquirida com o primeiro filme, a liberdade de explorar e desenvolver melhor esses personagens criados pelo Frank Hebert, e todo o hype que foi criado durante os meses que antecederam essa estreia. Esse era, sem dúvida nenhuma, o lançamento mais esperado por mim em 2024 até agora. Mas acalma teu coração aí, que essa análise realmente não tem spoiler. Mais pra frente eu vou fazer um outro vídeo, com todos os detalhes que ficaram de fora, já que o meu objetivo foi de reagir a esse lançamento e toda a repercussão que esse filme está tendo depois de ter estreado com 97% de críticas positivas por parte da mídia internacional. Duna Parte 2 explora a jornada mítica do Paul Atreides, interpretado pelo excepcional Timothée Chalamet, enquanto ele se une à Shani, vivida pela também excepcional Zendaya, e aos Fremen, numa cruzada de vingança contra a casa Harkonnen, que são, na verdade, os conspiradores que destruíram sua família. Dividido entre o amor da sua vida e o destino de Arrakis, ele se esforça para evitar um futuro terrível, já que ele é tido por todo o povo como o Messias, o enviado, o salvador. Duna Parte 2, pra mim, tem o cheiro de um pedido de desculpas da Warner ao Villeneuve depois do desastre que foi o lançamento do Duna Parte 1, em 2021. Pra quem não se lembra, por conta da crise sanitária mundial de 2021, o filme acabou sendo lançado paralelamente nos cinemas e no streaming, com a HBO fazendo um estardalhaço gigantesco pra divulgar essa estreia. É evidente que isso ia acabar num monumental desastre. E apesar da bilheteria ter respondido super bem, o filme ter faturado quase meio bilhão de doletas, a galera demonstrou uma certa revolta, um certo inconformismo, e começava a esperança de que uma segunda parte também, com certeza, deveria sair do papel. E, de fato, a história é tão boa, abriu tantas possibilidades narrativas e ficaram tantas pontas soltas, sabe, que era quase uma unanimidade que essa continuação ia rolar. Mas, mesmo assim, nada aconteceria de uma forma simples. A estreia estava agendada pra novembro de 2023, mas por conta da greve dos roteiristas, a Warner e a Legendary tiveram que rever essa grade de lançamento e o filme chega agora nos cinemas com um elenco gigantesco que eu vou ter que citar nominalmente, porque senão eu vou acabar perdendo alguma coisa. Olha só, Zendaya, Timothy Chalamet, Javier Bardem, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pug, Dave Bautista, Christopher Walken, Rebecca Ferguson, Leah Sidhu, Stellan Skarsgård e Charlotte Hamplin. Galera, tu faz ideia do que é isso? Aliás, tu faz ideia da folha de pagamento desse filme? Você não tem noção, nem eu. É muito zerinho antes da vírgula. Eu sou rica! O Denis Villeneuve tem o DNA de Duna e isso fica bem claro no produto final que a gente vê na tela. Ele tem o domínio e o conhecimento daquilo que está sendo mostrado e tem nas mãos o comando de todas as possibilidades que a obra do Frank Herbert colocou à disposição dele, fazendo uso disso com uma maestria dos grandes. Se em Duna parte 1 a gente foi apresentado e se familiarizou com os personagens ali, foi meio que entendendo o que é esse universo, quais são os fundamentos, quais são os conceitos daquilo tudo, agora nessa parte final a gente tem a oportunidade de mergulhar de cabeça nos conflitos e escolher um lado para chamar de seu. E eu digo parte final porque o conteúdo do livro foi todo explorado nesses dois filmes, o que de certa forma inviabiliza uma suposta parte 3, lembrando que no universo das franquias nada é definitivo. A trilha sonora do Hans Zimmer é primorosa e eleva o nível de uma forma que eu raramente vejo. Sem falar nos ruídos de sala, que foram produzidos por uma equipe de som extremamente competente, extremamente criativa. A direção de arte e a fotografia de Duna parte 2 vão muito além do espetáculo, porque elas vêm revestidas de uma grande história, cheia de dramas, que vão permitindo com que cada um de nós observe o desenrolar daquelas coisas todas por uma ótica muito pessoal e sem interferências. É óbvio que existe muita computação gráfica, foi usada a exaustão nessa representação de Arrakis, só que de uma forma muito mais focada e muito menos sensacionalista do que aquela que a gente é obrigado a ver nos filmes da Marvel, da DC, por exemplo. Aqueles prédios colossais gerados por computação gráfica a partir de imagens reais que foram filmadas naquelas áreas desérticas da Jordânia são um capítulo à parte, nesse que é um grande momento do cinema e eu diria até que é uma mudança de paradigmas nessa arte de produzir filmes de ação. Duna parte 2 é um épico com todas as letras, todos os louros e todos os elementos que são necessários para prender o espectador na cadeira durante, sei lá, duas horas e quarenta, sei lá, sem sequer perceber, sabe, do tanto que o filme é bom. Valeu super a pena ter esperado tantos anos por essa visão que o Denis Villeneuve nos deu a respeito de Duna 40 anos depois que o David Lynch adaptou a obra para o cinema, passou por uma série de problemas criativos com a Universal e com o produtor Dino de Laurentiis e chegou ao ponto de ter, sabe, criado uma espécie de aversão e não querer nem ouvir falar a respeito desse assunto, sabe. Para o David Lynch, o que foi para as telas estava muito longe da visão que ele tinha sobre essa história e ele acabou recebendo uma enxurrada de críticas por conta da verdadeira colcha de retalho, sabe, que virou aquilo ali e pela qual ele acabou assinando, né, não teve jeito, caiu na conta dele. Duna parte 2 é um grito de alerta escancarado, sabe, deixa claro que a humanidade pode sobreviver por cinco, dez, quinze mil anos, mas o tal do ser humano que é torto por natureza, ele vai seguir buscando, criando, experimentando e usufruindo de todas as formas possíveis e inimagináveis de conquistar cada vez mais poder. E o que é pior de tentar se perpetuar nele. Um conselho de amigo, não assista esse filme, sabe, não assista esse filme se não for para assistir nos cinemas. O espetáculo visual e sensorial que o vileneiro produziu é digno desse majestoso sucesso que o filme vem fazendo e sem medo de errar eu afirmo que Duna parte 2 vai ser um dos grandes sucessos de 2024, a julgar pela estreia com o pé direito que está indo no caminho muito certo, tão certo quanto o fato de que a gente se vê no próximo set. Corta! 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 Legenda Adriana Zanotto